Oi, meu nome é Alisson Rodrigo Clark, sou de Toledo, Paraná, do Colégio Estudual de Jardim Porto Alique. Meu projeto consiste em testar potencial fungicido e alelopático da rovênia dulces, diferentes com tipos, sendo eles pós-colheita, pré-colheita e efeito alelopático sobre germinação de sementes. Atualmente, a antracnose é um problema, e no seu controle são usados agroquímicos cada vez mais concentrados e nocivos ao meio ambiente. Coletei as folhas de uva do Japão, sequei em um forno, triturei, peneirei e guardei em um pote de vidro. Depois, preparei os extratos para o pós-colheita, em diferentes concentrações, e ao final do experimento concluiu-se que o uso de água quente não interferiu na composição do extrato, já que para as duas formas o seu resultado foi 98% maior que o das frutas do controle. Pré-colheita. Para sua realização, foi utilizada como planta-teste a Agiló. O PC pode rodar o Japão em novas concentrações e utilizamos água em temperatura ambiente. Os frutos produzidos estão saudáveis, diferente do controle. Eles são pesados, medidos, e se houver alguma lesão causada pelo fungo, ela é medida com o auxílio de um paquímetro. Para o teste de germinação, foram utilizadas sementes em diferentes espécies. Foram instaladas com 3 repetições sem sementes por lote, um rolo de papel umedecido com extrato na concentração de 50 gramas litro. No estudo de germinação em laboratório, os resultados comprovaram um efeito inibidor de germinação para algumas sementes. Para as sementes de cebolinha, o extrato inibiu parcialmente a germinação. Já para as sementes de rabanete, não houve interferência no extrato na germinação. Mostrando assim a possibilidade do plantio de rabanete e o uso de extrato de uva do Japão como inibidor de plantas daninhas. Obrigado pela atenção.